Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que seja tudo certinho aí com vocês O vídeo de hoje é bem rapidinho, tipo aquele lanche de preguiçoso Ou então se você aí quer comer uma coisinha diferente, né, em aspas E você olha aí na geladeira, eu acho que todo mundo tem geralmente isso em casa, tá? É bem fácil mesmo, então vamos lá Vamos fazer um enroladinho de salsicha aí usando apenas a massinha do pastel como base, tá? Como a massa e fica uma delícia, gente, é muito fácil de fazer Eu vou precisar de salsicha, use a quantidade que você quiser O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei a salsicha, lavei e coloquei ela em uma panela com água Levei ao fogo de cozinhar, né, ferver e cozinhar por 10 minutos, tá? Gente, desliguei o fogo, olha a cor da água, sabe? Por isso que eu gosto sempre, por isso que eu gosto sempre de deixar ela ferver aí por uns 15, 10 a 15 minutos, tá? Agora eu vou escorrer a salsicha e vou lavar novamente Gente, escorri normalmente no escorredor de macarrão, tá? E agora eu vou lavar aqui, passar uma água Se eu fizer isso, eu vou deixar ela secar Prontinho, gente, estão secas, você pode usar um papel toalha, tá? Agora é muito fácil mesmo Eu vou usar a massa de pastel Essa daqui é maior, tá? Mas se você quiser usar aquela menor, não tem problema E é só você cortar a salsicha também Eu vou pegar aqui a minha massa e passar, tá? A água, olha, tá aqui no potinho Passar a água nas laterais para poder colar a minha massa Tá? Aquele procedimento... Aquele procedimento normal para quem faz pastelzinho aí frito, já sabe Passar aqui nas laterais Vou colocar a salsicha E vou enrolar Olha, gente, aí cola aqui, né? Praticamente, literalmente A água serve com uma cola aí junto com a massa Aí é só enrolar bem direitinho Aqui se não tiver molhado, você passa mais um pouquinho de água Aí nós vamos fechar aqui, tá? Aí você fecha Qualquer coisa, gente, se você achar que é a necessidade É só aplicar um pouquinho mais de água, tá? E eu vou fazer isso aqui com todos Prontinho, gente, tá bem fechadinho, tá? E agora eu vou fritar no óleo bem quente, tá? Então ficou prontinho, olha aí, gente Receita fácil, rápida Sirva com o molho de sua preferência Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha Se você quiser mais douradinho, tá, gente? Deixe mais douradinho, não tem problema Aí vai de seu gosto Olha aí, gente Muito bom, fica uma delícia, tá? Quem come, gosta Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês façam um super beijo no coração E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!